Meu bem, eu queria que você botasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um patroa, um saco caído, jogando na penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogados no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano sem minha querida Usado e jogado no campo da vida Não sei o que faço sem meu grande amor A noite tá fria, não deixe o seu corpo se encobrir Encoste em mim, porque nos teus braços eu quero dormir E abraça e me beija, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar com nós dois Por mim amanhã esse amor pode até acabar Sabendo que nesta noite nós vamos amar Depois dessa noite ao teu lado o que importa eu sofrer É que leva a certeza que um dia abençoe Amei você De que me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanha Adeus palestina do meu coração Lá pro meu sentão eu quero voltar Ver as madrugadas quando passa brada Fazendo alvorada começo a cantar Com satisfação arguei o pulmão Cortando estradão eu saio na galopá E não vou escutando o gato pegando sabiá Cantando no jefe de bar Pra minha mãezinha já telegravei E já me cansei de tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já louco sonhando, galo cantando O iambuqueando escurecer A lua prateada clareando as estradas A relpa molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci e lá quero morrer Iê, iê, iê